Pode-se saber mistura de sons. Temos ali uma regi com topo de gama também, com 2D, 3D, não é? Com janelas anti-fogo, todo o cine teatro tem janelas de desenfumagem, tanto se houver um incêndio, abrem automaticamente para os fumos não serem inalados por nós, que até por vezes pode ser mau porque entra oxigênio e ajuda a propagar, mas pelo menos quem está cá dentro não fica sufocado com o fumo. É a aspiração total, imediata. A nível de som, a nível de aparelhagem, e falta-nos agora a parte mais importante que é a licença. Já temos uma, falta-nos outra. Por esta esperámos uma série de tempos, dois meses e tal, à espera desta, e agora vamos a ver quanto tempo é que esperamos pela outra. Mas estamos cá. A outra cor, ela? A da Igar. É da parte do espetáculo, do cinema, das artes, da cultura. É quem diz que podem fazer espetáculos, está tudo em condições. E essa parte não requer obra, requer papéis. Portanto, essa parte da obra está feita, a parte da obra está testada. Essa parte requer papéis. Depois há em, está em jogo aqui, está aqui em jogo muita coisa, que a maior parte dos equipamentos que vieram para aqui na primeira fase estão indivíduos. O empreiteiro recebeu e não pagou. Grande parte destes equipamentos estão lá em cima, destes 500 mil ou 500 e tal mil euros, que não foram pagos. Então, os fornecedores que os forneceram, nós pagámos. Nós pagámos o empreiteiro. Eles eram montados, o empreiteiro pediu o dinheiro e nós pagámos. Como se funciona sempre na parte da câmara, não é? O empreiteiro coloca o fornecedor, nós verificamos, está cá, pagámos. Temos o contrato com o empreiteiro. O empreiteiro tem um contrato com os fornecedores e não lhes pagou. E então, precisamente por isso, é que muitos dos equipamentos não ficaram a funcionar em tempo útil, porque as pessoas que os instalaram não quiseram para a luz a funcionar porque não tinham recebido. Temos aqui uma pessoa que, um senhor de electricidade, tem dívida para com ele 80 e tal mil euros. Os planos da JH Coelho, são, meteram aqui 150 mil euros de electricidade, pagou-lhe metade, a outra metade está lá. E isto está tudo a funcionar. Para carregar a botão, funciona. É bem, é natural que as pessoas digam, para aí, deixa-me lá tirar-lhe como interlocutora, a ver se eles pagam qualquer coisa, não é? A ver se me chamam, não é que seja, para cobrar 500 euros, para ir lá fazer manutenção e sempre... E expor o problema também, não é? Exatamente. Tivemos aqui boicotes de todo o género, pessoas que não poderiam meter os equipamentos a funcionar, porque não tinham recebido. É claro, impa tribunal, leva sempre 4, 5, 6 anos e foi tudo negociado caso a caso. Eu, como vos digo, passei, perdi 10 anos da minha vida aqui. Passei muitas horas a negociar isto, muitas dores de cabeça, porque é difícil negociar com uma pessoa a quem uma empresa deve 100 mil euros e nós não devemos nada. E a pessoa quer receber. E a gente diz, está aqui, pagamos. Ah, quer receber. Está lá, vocês não pagam, é tiro. Ah, você não pode mostrar que aquilo é nosso. É nosso? É nosso? Não, aquilo é meu, não é nosso, está aqui. Agora imagino que a pessoa vinha cá roubar o que vai dar à noite. Ah, isto a gente não pode dar um tiro na cabeça de uma pessoa para roubar. O tribunal é que decide. E estas coisas, se vão para o tribunal, de facto, é muito complicado. Sim, mas não, e o que fica bloqueado. Portanto, temos que... Aliás, grande parte de equipamentos, não do Cine Teatro, mas que nós temos em armazéns, estão precisamente bloqueados pelo tribunal.